Fala pessoal, beleza? Rodrigo Paz do canal Hora Que Faça Tutoriais. Hoje a dica é simples, é como usar o Samsung Health. Health é um aplicativo da própria Samsung que é para você fazer seus exercícios, contar seus passos, ver as calorias, mostrar o local onde você passou. Muito interessante. Você pode fazer uma corrida, pode fazer caminhada normal. Você pode definir objetivos e rastrear suas atividades diárias até atingir novas marcas que você vai definir. Então aqui você define metas, quantos minutos você vai caminhar por dia, calorias, ele vai te dar mais ou menos quantas calorias. Essa seria a meta que você quer alcançar, você vai definir aqui e também o horário até de dormir e acordar você vai definir aqui. Assim que você definir, você vai começar a ser monitorado pelo Samsung Health. Ele vai estar te mostrando as opções, vai te dar lembretes e assim que você vai fazendo as suas metas, você vai sendo avisado. E aí você pode até disputar com seus amigos aqui, um amigo em comum que você tem, você pode adicionar ele aqui, criar desafios. E é muito bom, isso aqui é um incentivo a mais para você viver com saúde, né? Temos mensagens. Aqui é a visa da atualização, pelo novo plano, pede fazer um backup. Então eu sempre mostro umas mensagens aqui. Aqui em cima é mais informações sobre saúde, né? Vai te pedir dados para você se cadastrar. Então é muito legal, vale a pena ter se você não tem, instale. Hoje a maioria do Samsung já vem esse aplicativo, esse aqui é o J5 que eu estou mexendo. E comece aí a sua vida saudável com o Samsung Health. Se inscreva no canal para ter várias dicas de Android, Windows e tudo mais. Valeu, obrigado, até a próxima, fui!